Blog Tenório Cavalcante, mantendo você informado. Notícia do dia 5 de agosto. A Prefeitura de São José da Coroa Grande foi acionada hoje às 6h30 da manhã por um morador do Abreu do Una. Morador informava sobre a queda de uma árvore relativamente grande em cima de sua residência. Prontamente a Defesa Civil e a Secretaria de Agricultura foram até o local averiguar os fatos. Foi constatado que não houve vítimas, porém a casa ficou parcialmente destruída à parte da cozinha. A assistência foi de imediato da Defesa Civil. A árvore foi cortada todas em pedaços e retirada do local do acidente. A Prefeitura Municipal informa que devido aos fortes ventos no mês de agosto, qualquer incidente que haja entre em contato urgente com a Defesa Civil do município. Hoje, dia 5 de agosto, o Blog Tenório Cavalcante parabeniza a todos os aniversariantes desta data. Principalmente ao nosso amigo Correia e a primeira-dama Nil Lach. Parabéns, felicidades! Blog Tenório Cavalcante A voz coroense